a Alex Cezai Alex Cezai e o canal Tardezinha para esse o homem do bailão chegou e ele toda a condição aqui é o Brasil o homem doignano duro lá vai fogo vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo já vinte e cinco doce tá no pau já trinta e um vai dançando de novo vai logo com o mecânico e ele também, meu parceiro Adubado e límpico nem faltando um é chãoiers Odequan é um peito e cinco é amei, minhas segredo e deslocado do Eita, é muita magra 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 É quase impossível de ter Eita, é muita magra 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 Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado E enquanto você dorme, penso em nós dois Preciso conversar e você diz E aí meu bláder Klebe, o homem lá do Pantera Negra, o presidente Daniel Sambin A equipe CC Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo E esse set vai tocar no Pantera O amor, a minha macia se esgotou Você lhe percebeu E aí o nome é Cânico Você é o Elia Giné Pegue sua roupa e vá embora Te ver Você não sabe Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vá embora Você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Aí daqui que eu te ame Aí daqui que eu te ame Quando você chegou, me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os bons Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir, quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir, quero ir com você Então fica Então fica Então fica Do que adianta o meu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços teu E eu chorando ou travesseio Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando eu fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete Pensa em mim Quando eu beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor Pensa em mim Por favor Pensa em mim Pensa em mim Lohan Araújo A voz da emoção Eu quero ser o seu Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer No vento frio E com você também Quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for Obrigado, Bia Obrigado, mamã Eu vou ser um pássaro Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha o Nicolau Blastner Olha, não se esconda Não se esconda E ele que é apaixonado Pelo Pelo gerente Tachim Eu quero ser o amor E assim sem perceber Tu vai viver Eu viver em paz Com você Com você Eu viver em paz Com você Eu quero ser um pássaro Eu quero ser um pássaro Em caso complicado De se entender Por que, por que? Por que razão? Alô, indiano! Por coisas tão banais Estragam o prazer E a galera do time do Limoeiro Também com a gente Obrigado, viu? Nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino o amor Por que brigamos tão? Querida, a gente Tem que se entender Alô, Juju! Meu bem, eu sei que a gente Vou liberar o cara Ele tá preso Tá preso Tá morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Só marcante, vai! O amor se fez Manda, sai bom Nosso amor Está dilacerando Nossos corações Pra que dizer Que já não me quer Você entende o que é E o que? E quem é isso? Meu homem Eu sou sua mulher Bora, DJ C Direi pra cima, vai! Tentar dizer que amo Outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia Eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar? Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar DJ Jainha Ele não toca Ele dá aula E as margãs de mão Chega, chega E lembrando que hoje Já tem beirado Alô, Felipe O homem do beijo O homem do beijo mais romântico da orla É o Vitinho Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porquê Depois desse vídeo Depois desse vídeo eu não te quero mais Ouviu? E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheço Sabe porquê? E me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Obrigado, minha minha fiel Curtição Falou, bimitinha Ela não faz o que vai passar Ela só quer brincar de amar Obrigado, meu brother, Alex Sabe porquê de mim Obrigado pelo apoio, meu irmão Tô mostrando, viu? Você é a primeiríssima dama O Alexandre, meu bem Esse tem moral no bailão E faz parte da história Dia 13, né? Lá na Família Bronze O bailão tá confirmado, viu? Felipe do Rock Polaco Toda a curtição Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Obrigado, meu brother DJ Marcel O cara que tá desde cedo com a gente Hoje ao lado do taxe Tentando te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Mas não do joia Não me esquecerei Como não Não quero DJ Clay, né? Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E a gente quer agradecer De coração os patrocinadores Para que esse evento Claro pudesse ocorrer Ótica A Viva Aqui com a gente também E também o nosso patrocinador César Água e Gás Jota Silva O velho O time do Sal, é? O time do Sal Patrocinando a gente também O time do Falange Oficina Cardoso Meu parceiro Rodrigo A Kelly Luciana Brasil Patrocinando o bebê A gente Maria Bacu Cabeludo do Peixe Pia Santos Onofre Aqui com a gente também Marcelo Padaria Pimentinha Coutizolo Pimentinha E o JP do Corte Essa aí toca lá na oficina do Hugo Moleque Quero ver tu lavar o motor Ao som desse Desse bailão I couldn't find So when I'm much of the bird I can't find the words Ao vivo Ao vivo Vai Every time we say Do it bad Baby Vale o babo do milho When the sun goes down Ao vivo Vai And the band won't play I'll always remember us this way Tira E em nome de Taria Moras O paredão do veio Vai veio A S10 de Milgras Alô, Willen Você é a Marlin A Marlin E você sempre All the late night Bargains have been struck I'll be waiting Between the set and bowls And the bells Prehistoric college truck And the city To the Echo The Lord And the sun We all doing the wrong Spread a match Most of the seconds Most of the boys Are only taking calls I don't know what we're doing E o Marquinhos Falou, Bruque E daqui a pouquinho A gente vai, a gente vai, a gente vai E chama o big E vai tocando o bar Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção Vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Alô, DJ Marcel Certo Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Solte a emoção E deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som E no oferecimento de Daimodas também O patrocínio oficial do Bainão Falou, é, senhor Ninguém Fere sem se ferir Sempre fechado com a gente Meu bem Só quero te ver feliz Não vem desse papo de metral Sol é sobrenatural Há um paraíso Vamos procurar Livres para sonhar Soline, vai E viver O amor Para sempre Só eu e você Vai, mano Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais E aí, Jefferson Vem a palavra treme, ó Você só usou e abusou Lá do trio Lá do trio da Benefioria Longeveson Segura o bairro Só te ver Sou tão feliz Quando estou E meu amigo Neto Deixeira Lá do Neto Obrigado, viu, mano Tamo junto E não sinto o calmo E dia nove Tem um amado Paco Tijuba E todo mundo Tá convidado, viu E aí, Sidney O Bailão E muitas atrações Deverei pra sempre Ao teu lado O Tachê do Chico Doido Alô, Tachê E hoje eu sinto O Chico Doido Abandonou o Bailão E pra sempre Te esperando E te amando Com amor Homem do Bailão DJ Joinha Pop Descobrir que ser feliz E ter um favor Tomar banho De chuva Só nós dois Pra que nunca segue O rio do nosso amor Para sempre Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre Sempre, 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 sempre Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Deixa abraçar meu parceiro Rodrigo Da Oficina Cardoso Alô, Rodrigo! Onde você for Eu vou com você Me tira de casa Eu quero te amar Faltando Sentimento E em nome de açaí do boiú Patrocinando o bailão O meu amigo Júlio do Ninho Boeiro Tá aí com a gente também Obrigado Olha o indiano aí Pra mim sempre é pepe Dependinho na área, moleque! Eu adoro Nosso amor é verdadeiro E fortio bastante Pra suportar a distância Em algum tempo longe Não quero que valem Obrigado meu parceiro Felipe Lá no falante Da Igual Lá do limoero Da Igual a gente também Tamo junto, viu? Você é a morte Eu vou pro sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor Não chora Hoje perdi Meu bem Eu rodei Meu troqueio Foi tirar e viria Amaram pra mim Quem foi? Eu não sei Me entreguei Pra te rever um dia Hoje Meu bem Eu rodei Meu troqueio Foi tirar e viria Sempre que eu caí Meu menino Eu voltei Me entreguei Pra te rever um dia Mas ele fala assim Amigo, te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos campos Escondendo o rosto Sai como um louco Louco, louco Comentam que você Não domina direito Que tudo é por causa Daquela sujeita Dia 11 Tem uma liga Que está do seu lado Chama no direct A gente vai fechar, vai Depois você é lindo Não Me moeram, meu amor Amores que mata Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam Chama no amores Amores que patam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Ah, ah, ah Chama no amores Malão DJ Sidney Amores que apagam 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 A galera Ana Valdir do Guamaba, irmã Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar Quando... Equipe Panamanga da Monte Alegre Errei, eu sei que não valorezei Você se dedicou e eu contigo só DJ Jainha Se vou comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário É assim, teste mil graus, vai! Eu te amo, oh, oh E em nome de Ian Calçada Eu me perdoe, fiz tudo errado Sempre fortalecendo o bailão Junta nós dois, junta nós dois Oh, 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 oh Eu me perdoe, fiz tudo errado Oh, 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 oh Mas tu vai junto a nós dois Eu era uma menina e você não se voltava Me achava nova, porra que não ia dar E ela cresceu, oh Agora que cresci você não para de olhar Agora tô em outra e pra você não, não, não dá É, 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 tudo muda E vai deixando na batida, vai deixando na batida Toma, toma misturando e toma caqueado Bora, 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 bora Passo noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Vai! Cai a noite, eu fico vendo estrelas Pensando em você Eu entendo, não posso te amar Por isso eu tenho que ocultar O que me faz te amar e chorar No meio da noite eu te ligo pra saber como estás Se ainda pensa em mim, não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história é para alguém Por isso eu sofro Hoje é no setor da mais polvura Quem sabe um dia eu faça uma cansa Que me conforte por não ter você Uma melodia que traz você pra mim Dois sonhos que eu tenho Do ré ou mi, a nota não sei dizer Que represente minha força dessa paixão Meu anjo Falou DJ Eu sou meu super-herói Quem nunca viveu A galera do Falange pode crer Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço, cuide bem Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Ei, em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você E toma, 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 vacinando O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super-poder Agora vai me aquecer E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo E aquece esse fumbum Agora canta pro bailão Vai, 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 vai Jurei nunca te perdoar Mas agora vida e parou Fui sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você me tragou tudo Conheci teu jeito Mago Mas do teu amor Um novo vencimento de hoje O Aldo Multimarga E eu estou disposto Libera o seu mundo Então promete Que é a última vez Que tudo é doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Que é o lute na vez Que tudo é doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Banda 007 Se for um pesadelo, me recorde Não aguento mais esse terror De mim amei achar que vai embora E não O papo do milhão da barra E eu sou Como a dependente Procuro você Ainda não descobri Um remédio pressando Preciso de amor Procuro você Procuro você Procuro você Procuro você Não está sendo fácil Difícil não chorar Quando vejo nossas vó Tu carica Não é fácil Alô de malha Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Se ouve só, não estou só Vem me ver Tô sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você Esse set está adequado pra ti, Gugu E me despertou Só aquela da Zé, porque é Eu não, não vivo sem você Não manda o nome da galera aí, vai Eu te amo, eu te amo Eu não vivo sem você O Ramonzinho, o homem dos três sabores Tá aí com a gente Manda o nome da Zé Alô Ramonzinho Maior referência em melody O da Batidão Eu adoro quando toca em mim Oh, e a forma que me faz sorrir Oh, seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você E te perdi Alô Larissa, chega aí Quando acordei Alô Luciana Bateu a saudade A vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor Vem em Google, pé na mão Cadê esse pé na mão? Quero lhe Lá na mancha alegre com a gente Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas no céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segurei minha mão Olha pra ela e fala assim, ó Desculpa, eu nunca te traí Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perdoado Vai, Elielson, vai! Mas eu te amo Vem saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Churrascada do Pantera Negra Vou lá, ouviu? Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Pode preparar a carne Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Quica em mim Deixa a calabrela da poder Boto de ladinho Quica em mim Quica em mim Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Vai! Igo, 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 Igo É no som da batida, eu tô tomando, xeré com a copa quebrando, só tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, pra lá de uma dança, embalando Minha preferência E vem a minha galerinha, alohane! Liga o flash do celular, que a putaria começou, liga o flash do celular, que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já trouxe, só quem tá feliz, vem comigo fazer Menina, tô te olhando, você é linda demais, tô dançando Olha o babo do milhão! Menina, tô te olhando, dia 23, linda demais Vamos pegar o catamarã e vamos rumo a Bahia, viu? E você é o meu convidado especial, viu? Sabe o quê? Elitor Vicky, volta a puta, putaria, pô! Você eu bebo o mar, que grande Atraverso, como o norte pega Você eu bebo o mar, que grande Litor Vicky, galo, que novinha tem que aguentar Jerequinha Toma jerequinha, toma soma Toma soma 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 sem parar Toma soma 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 sem parar É segredo, é segredo que é foder com pele no banco do jipe preso As banhadeiras não dão pra encarar, as banhadeiras não dão pra encarar Bota o fio dela, chapa, caramba, bota o vermelho, brisca O Família Rock, Chimpinho, Alô Maguírio, Alô Ivo Bota o fio dela, chapa, caramba, bota o vermelho, brisca, vai chegar É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente, que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente, que lembro da gente Esse é o momento que a mulher ficou e só Eita que o joinha tá doidão aqui no bailão Ele vai soltar o pontinho, pontinho do Mandelão Ele vai soltar o pontinho, pontinho do Mandelão Eita que o joinha tá doidão aqui no bailão Ele vai soltar o pontinho, pontinho do Mandelão Ele vai soltar o pontinho, pontinho do Mandelão Toma Alô, família do Dibuero No oferecimento de Michel Munchimarquinhas, marca Veloz O monte das maravilhas faz um favorzinho pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro, no segundo, no segundo Prepara tudo que te onda e te vai chegar por lá, viu? No acentinho eu vou quica, 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 quica Lógio Charmosa e a... O que que é Lange Souza? Eu, 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 do vivo Você é... Fechado com o bailão Rapaz, hoje o Gugu Mecânico pegou a fuga, não foi? Esse é moleque do... Academia das maravilhas Pra entrar nela tem que malhar todo dia Tem que ter muita sadia Mas antes de malhar Tem que alongar Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola Com o corpinho de bola Alongue e rebola Alongue e rebola Com o corpinho de bola Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola Com o corpinho de bola Academia das maravilhas Pra entrar nela tem que malhar todo dia Tem que ter muita sadia Mas antes de malhar tem que alongar Alonga e rebola Alonga e rebola Alonga e rebola Com o corpinho que imola Alonga e rebola 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 Com o corpinho que imola Alonga e rebola Alonga e rebola Alonga e rebola Com o corpinho que imola Caiu no meu papim Já era Aí o bagulho foi Já era Mas bota, bota tu Te bota, soca, bota tu E aí, Larissa, bora preparar Com o bingo Bora preparar Já era Saiu o bagulho Foi Já era Mas bota, bota tu Prepara pro bingo Solta, bota tu Do Deus Iphone não suporta Ela vixou Olha a Dengardela A hora da Dengardela Aqui, olha a gente vai chamar Passou cinco minutos Passou cinco minutos Eu já estou Deixou os bichos Pula o papo Então vai descendo no telhado Pode vir na vinheta Que a buceta não vai Firma, firma, senta e costa Tu fica de quarto Não bota, bota Homem do Bailão DJ Joinha Pó 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 DJ Joinha Pó